Mas olha, vamos para o outro lado então, o de quem prefere as academias. E aí não consegue ficar longe delas. Algumas pessoas não têm tempo durante o dia e por isso frequentam a noite, independente do cansaço, né? O importante para essa turma é não ficar parado. Acompanhe comigo. O projeto Verão 2020 está em alta nas academias. Esta fica na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Nessa época do ano, a procura aumenta consideravelmente. São vários os motivos. Um deles é que muita gente passou dos limites nas festividades de final de ano e quer recuperar a boa forma. Outro é que algumas pessoas querem estar com um corpo bacana para o carnaval. Tem também aquelas pessoas que se preocupam com a saúde e por aí vai. A gente acabou de sair de Natal e Réveillon e é normal todo mundo ganhar uns quilinhos a mais. Então, nesse momento, todo mundo está voltando para a academia para tentar perder esses quilinhos e preparar o corpo para o carnaval. Também está chegando, ninguém quer ficar de fora do carnaval. A gente está em Recife, então Recife é carnaval. O personal trainer reforça que o mais importante é manter o foco. Cada um vai se adequar à modalidade que ele gosta mais. Por exemplo, eu tenho alunos que detestam a musculação. E é normal, cada um vai gostar de uma coisa diferente. E aí, todo mundo vai optar, por exemplo, subir e fazer uma aula de dança que é bem dinâmica e bem divertida e vai aprender a coreografia do carnaval. Esta servidora pública deu uma pausa rápida nos exercícios para conversar com a gente. Faz toda a diferença na vida da pessoa, melhora todos os aspectos, saúde, dá energia para você, quando você vem de manhã, para passar o dia. E vai mudando, aos poucos, vários aspectos. Leva você a se alimentar melhor e tal, entendeu? Então, assim, muda a sua vida completamente. Maria Gabriela Noronha é nutricionista e sabe muito bem a importância que se tem que ter com a saúde. Sem alimentação correta a gente não consegue atingir um objetivo e também sem o exercício físico a gente também não. Então, os dois se complementam. Então, para mim, além da profissão, é saúde para o corpo. Cleitro Lucena segue a risca o que a nutricionista falou e não vem para a academia apenas por causa da estética. A importância vai muito mais além da estética. Eu, no meu caso, eu treino desde a adolescência e eu faço aliada à estética e também à qualidade de vida. Fazer a manutenção do meu peso, que eu também tenho a tendência a ficar mais gordinho, aí só para cuidar mesmo e ficar do jeito que eu gosto. Obrigado. Obrigado.